E lembra quando eu tinha visto alguma coisa ali próximo ao Grunk? Bom, pra falar a verdade eu não vi nada, eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Pois é, tem alguma coisa mesmo, eu só não fui ousado o suficiente na minha exploração. O que absolutamente não era o que eu esperava, mas o jogo simplesmente exige que você faça alguns pulos completamente insanos. Que qualquer um imaginaria que iria te matar várias e várias vezes. Então eu basicamente fiz pela metade o que eu tava querendo fazer, mas... Torrent! Ok, isso é engraçado. Mas... Torrent simplesmente não pulou. É isso? Olha, o torrent aqui é meio como tentar pilotar um carro. E ele perde a tração, às vezes, se você fizer uma curva perto de uma beirada. E a... Isso foi vergonhoso. Ok, vamos pegar as nossas runas de volta. Honestamente, nem vale a pena investir muito nessas runas, mas tudo bem. Ok. Tem raízes por aqui. Eu não me lembro de como eu cheguei ali embaixo. Vou ser plenamente honesto. Ah, provavelmente mais pra... Ah, mais pra cá. Eu pensei que fosse... Mais pra trás ali. Pera aí. Não, as raízes estão pra lá. Como é que você chega lá mesmo? Ou não? Como é que eu tô conseguindo ficar confuso sobre isso agora? Considerando que eu consegui chegar lá de boa. Originalmente. E eu não sei. Mas vamos... Ficar cuidadosamente observando aqui até encontrar... Sério? Isso... Isso é um pulo que não te mata? Você está certo disso, videogame? Não tem como isso estar certo. Oh! Essa é a raiz que eu tava procurando. Ok. Como eu disse, não tinha como aquilo estar certo. Mas... E essa é basicamente... Segue descendo por aqui. E permanece descendo. Aí você pensa... Ah! Eu já cheguei no meu objetivo. Mas não. Longe disso. Você tem que fazer algo como... Saltar pra cá. Aí depois... Cair... Cair diagonalmente pra cá. Ok. Isso faz você levar dano. Mas não te mata. Aí você... Morcego? Hein? Ah... Aí você vai pra cá. Aí você cai pra cá. Um morcego vai te irritar. Certamente. Mas a gente tá fazendo isso certo. Ok. Ah... Esse é um morcego de olhos brilhantes? Eu não tenho ideia. Mas pouca diferença é o que isso faz. Oh! Olha aqui o morcego... De olhos... Ah... Quer saber? Boa decisão. E os olhos dourados nem fizeram muita diferença aqui. Mas... E aí se você pensou que isso aqui é o fim disso... Não, não, não. Não. A gente ainda tem que cair mais. Eu tô atraindo mais morcegos. O que não é legal. Mas... Oh! Algo tão macio. Uau! Que item incrível de se conseguir ali. Isso aqui é um lugar muito maior do que eu imaginava. Mas existem dois itens aqui. Um talismã... Bom... E tem algum outro... E tem uma arma. Tem uma arma lá também. Ah... Ok... Espero... Sério? Isso foi uma queda mortal? Espera aí... Se aquilo foi uma queda fatal... Como raios você desce? Ali... Eu não tenho certeza... Mas tipo... Simplesmente... Perceba... O absoluto esforço... Que é coletar... O item que a gente vai conseguir. Arma... Pode ser... Que compense o esforço... Pode ser... Mas eu digo... Esse pode ser... Sem confiança... Alguma... Mas pode ser... Agora... O resto... Aí já... Já são outros 500. Oh! Dá pra enganchar ali. E assim você evita levar dano. Que simpático. Ok... Eu meio que perdi o pulo ali... Mas... Tudo bem. Ok... Sai pra lá, morcego. Tô nem aí pra ti, morcego. Ok... Agora você faz basicamente a mesma coisa. Isso... É estúpido pra caramba. Mas a gente vive. Ok... Curio Torrent. Eu acho que eu tô bem... Eu tô abaixo de onde eu... Havia morrido antes. Correto? Espero que sim. Levando tudo em consideração. Ok... Morcegos vão me encher... Oh, oh, oh... Pera aí... Tem umas estátuas aqui... E após essas estátuas... Nós conseguimos... A Sinkedea. Que... É uma... Faca de força... Se eu não me engano. E que... Pera aí... Oh! Inventário... É... É uma adaga... De força... O que parece um pouquinho absurdo... Mas... É... Bom o suficiente... Para... Pera aí... Cadê as adagas? Elas não deveriam, tipo... Aparecer lá ali no início? Ou eu tô simplesmente cego? Sim... Eu tava simplesmente cego. Ah... É... É só uma faca... Que usa força... E te dá passo ágil... Que é bom. Ah... Eu posso utilizar... Aquilo ali no futuro... Para... Uma... Coisa específica. Que... Novamente... Como... Todo mundo sabe... Oh! E você consegue aqui também... O talismã do escudo com brasão de dragão. O que isso faz... É... Deixa eu simplesmente saltar fora... Para o espaço sideral... E... O morcego morre também. De uma maneira absolutamente hilária. Ah... E aquilo diminui dano físico... E isso... É algo... Extremamente importante e bom. Sabe o que é também extremamente importante? Ok. Essa aqui é a adaga mais leve que a gente tem, né? Ok. A gente continua rolando leve. Ótimo. Percebam... Minha estratégia. Ah... Eu consegui... Volta o dourado antes. Portanto... Eu consigo... Memorizar... Feitiço... Eu vivo... Vivo me confundindo aqui. Ok. A adaga... Vamos aplicar... Voto dourado aqui... Vamos deixar no padrão mesmo. Parabéns! Agora eu consigo acesso a uma cinza de guerra que aumenta o meu dano... E aumenta a minha defesa... E é realmente bom. Supresente... Aplica aquilo antes de qualquer coisa... E a gente vai estar numa situação de combate bem melhor, certamente. Ok. Agora que tudo isso foi cumprido... Vamos voltar aqui para onde a lágrima imitadora estava... E vamos simplesmente seguir em frente aqui. Acho que eu explorei tudo... O que eu tinha a explorar na parte... Aqui a oeste de... Nocron... Bom... Isso aqui conta... Como o Nocron... Nesse momento específico... Eu não tenho certeza, mas... Faz pouca diferença aqui. O que faz muita diferença... É... A faca ali. Tipo... Isso é algo que eu já poderia estar utilizando há bastante tempo... Mas... Simplesmente... Não utilizei. Ah... Eu vagamente tenho uma noção do caminho que eu tenho que notar... Notar? Ok. Tenho que seguir. Ok. É por aqui, basicamente. Correto? Ou sou... Super errado? Ah... É definitivamente correto. Pera aí. Não, não é. Isso aqui... É o que nós costumamos... Chamar... Na indústria... De um caminho... Alterativo... Com segredos... E... Também uma maneira de... Descer... Ok... Eu pensei que isso seria morte. Isso não foi morte. Ah... Será que não tem... Nenhum item por aqui? Nem nada? Ah... Ok, então. Eu vou ter que... Voltar pra... Graça da... Graça da... Lágrima imitadora ali... Da próxima vez que eu for seguir. Pra onde é que eu tô indo? Bom, pra baixo. Evidentemente, mas... Oh... Tem múltiplos itens aqui. Ok, como por exemplo... Oh, amulet de shift de clarificação, que não é muito interessante. Pedra de Forja 2, o que é um pouquinho interessante. Orvalho Celestial. Isso é um item-chave. Oh! Ok, isso... É algo que eu absolutamente não vou precisar em momento algum. Yeah! Talvez... Em alguma ocasião... Meu, não tenho certeza. Eu realmente não tenho certeza, mas tudo bem. Ah... Yeah, vamos continuar... Não, isso absolutamente não... Eu tô perdidão. Eu tô tão perdidão... Que vocês não têm a menor ideia. Oh! Sabia que ia ter um item aqui. Oh, perda de Forja 5. Isso é bastante razoável, pra ser perfeitamente honesto. Mas é, isso faz você chegar aqui no nível inferior. Mas, tipo... Dá pra chegar ali naquele canto? Tem alguma coisa... Que remotamente me interessa naquele canto? Eu não sei. Tipo, parece que você pode sair saltitando com torrent até ali. Mas... Eu meio que não quero fazer isso. Ou será que eu preciso fazer isso? Porque... Yeah... Oh! Absolutamente dá pra descer. Com toda certeza dá pra descer. Ok. Vamos... Seguir pra cá. E eu faço uma pergunta direta aos comentários. Tem alguma coisa nesse lugar no qual eu estou olhando pra frente? Sim ou não? Se tiver, eu retornarei ali. Se não tiver, eu vou simplesmente... Ver o comentário respondendo ou não. Aí fica meio... Tá falando do quê? Eu perguntei o quê? Em qual episódio? Em qual lugar? Então, é assim que tudo será? Então, é assim que tudo será. E tem um chefe ali. Eu absolutamente não imaginei que a gente iria enfrentar esse chefe hoje, mas é o que a gente está fazendo. Olha lá, todo o caminho se unindo ali. Se tivesse uma graça, seria fantástico. Ou, tem uma estátua de Márica. Tem uma estátua de Márica. Então, não tem nenhum motivo de se preocupar. Não sei que, sei lá, eu volte aqui para dar uma explorada e acabe caindo no buraco. Realmente, Gravidade é a sua maior inimiga em Elden Ring. E é exatamente... Ahá! Ô, Lunar! O que isso faz? Boa pergunta. E é exatamente por isso que eu estou utilizando Gravidade para atacar. Considerando que é a força mais poderosa aqui. Ei, olha, tem um monte desses inimigos aqui. Tem um escaravelho. Mas, nós temos uma pedra de Forja Sombria 5. Que também é super legal. Mas, é, isso faz eu notar uma coisa. Tipo, nessas armas de força e inteligência, força é mais importante do que inteligência. E isso... Meio que significa que eu vou parar de investir em inteligência realmente cedo. Aparentemente, 22 é o melhor momento para se parar ali. E isso significa que eu vou ter um monte de pontos de níveis sobrando para investir em outras coisas. E, honestamente, eu nem sei se eu invisto isso em Destreza. Se eu invisto isso em Acano para aumentar Sangramento. Se eu continuo aumentando inteligência para Congelamento. Eu simplesmente não sei. E... Essa indecisão... Vai, possivelmente, causar decisões ruins de níveis. Mas, ok. Deixa eu sair aqui. Voto dourado. E agora a gente segue em frente. Ok, eu poderia correr um pouquinho no torrent, mas... Ok. É o soldado da Croniano de Noxtella. Que eu imediatamente erro. Duas erros. Ok. Alguém pode me explicar como eu errei isso aqui? Porque eu certamente não consigo. Ó, qual é? Ó, qual é? Dois. A vingança. Bebe, bebe. Yeah! Oh, aquela quantidade de dano foi incrível. Oh! E você já era. Eu sinto muito. Você é um chefe que é para você enfrentar mais cedo no jogo. E... Yeah, é simplesmente isso. A gente vai conseguir uma quantidade pequena de runas e etc. Já que eu estou dizendo que ele era um grande inimigo, mas isso é um belo... Oh! A lavada de dragão. Ahn... Destreza e força equilibrados. Não parece super interessante. Oh! Aqui é onde você consegue o selo da cicatriz de Marika. Huh. Honestamente, eu acho que o selo da cicatriz de Marika especificamente é... Bem inútil comparado ao selo de Radagon. Se bem que, para falar a verdade, eu não sou exatamente... Alguém que... Ok, pensei que eu ia morrer ali. Felizmente isso não aconteceu. Nunca realmente utilizei... Ah, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia se é útil ou não. Mas Runda Dourada 7 foi adquirida. Meu, a quantidade de ervas do Orvalho Noturno aqui que a gente está conseguindo é realmente absurda. Ah, mas... Ah, ok. Vamos continuar aqui nessa completa tangente. Ok, Lírio do Vale Fantasma. E... Yeah, isso simplesmente continua. E continua. Oh, olha só para aquela semente dourada. Grande recompensa. A propósito, aqueles arcos ali me lembram de Anor Londo, essa arquitetura toda ali. Mas definitivamente não é um lugar que eu vou explorar porque eu vou acabar caindo. E se eu cair, eu vou ficar triste. Oh, peraí. Eu acho que eu estou oficialmente reunido com o caminho normal. Ok, eu ainda posso seguir por ali, etc. Mas... É... Isso parece extremamente reunido. E o fim desse lugar inteiro aqui está ali. Ok, vamos. Vamos pela cachoeira primeiro. Cachoeiras escondem itens. Todo mundo sabe disso. Isso aqui leva a gente para onde? Oh! Um arco de runa. Ok, isso aqui é um pouquinho decepcionante, mas está valendo. Só isso? Ok. Um pouquinho decepcionante, mas estava valendo, certamente. Bom, isso significa que eu agora posso conseguir um mapa desse lugar, o que é realmente legal. Mas acredito que eu não vou cavalgar até lá neste momento. O que eu vou fazer é simplesmente passar direto até aquele elevador específico. Porque esse elevador vai levar a gente para um certo... Ai! Sério? Foi atingido? Um certo lugarzinho mágico. Ok, um certo... Oh, meu Deus! Desde quando esses inimigos têm uma mira tão grande? Tanto faz. Um lugarzinho bem menos mágico do que esse, ok? Análise de shift de clarificação. Literalmente consegui a versão melhor disso antes, mas ok. Chave de espada de pedra. Eu estou cheio de chaves de espada de pedra. Os meus bolsos estão pesados com elas. E novamente, isso faz eu ficar grato pelo fato de itens não terem peso, mas... Um dos momentos mais mágicos realmente de Elden Ring é simplesmente você ir naquele elevador perto de onde o meteoro caiu. Aí você desce no elevador, aí vai descendo e descendo e descendo e descendo e o seu olho vai arregalando e você fica sem ideia de onde você aparece e você chega nesse lugar subterrâneo enorme. Mas enfim, aqui estamos nós neste canto de Caelid. E acredito que só tem realmente uma coisa útil nesse canto. Peraí. Tem duas direções que você pode tomar aqui. Não é verdade? Oh, tinha completamente me esquecido disso. Tipo, ia seguir ali pra frente. Eu sei o que tem. Oh, tem um urso ali. Tem um urso aqui. Ah, urso. Meu favorito. Hum. Isso faz eu pensar um pouquinho em ideias. Ok, deixa eu ignorar o urso. E a gente ganha... Uma chave de espada de pedra. E a gente consegue chegar aqui embaixo, por incrível que pareça. Eu só cheguei aqui embaixo. Ok. Bola de magos. Você provavelmente vai fazer um item cair, correto? Não. Mas ok. Mais uma pedra de forja sombria 5. Não exatamente estava interessado em explorar este canto aqui de Caelid. E a gente está indo pra baixo aqui. E a gente está indo pro pântano. Peraí. Isso aqui é um lugar que eu poderia alcançar a partir do pântano esse tempo todo? Ah, acredito que sim. Olha só, gente, aqui. De volta no pântano, como se nada tivesse acontecido. Tem até uma estaca de marca ali, o que é notável. Porque você provavelmente acaba morrendo se fizer o caminho ao contrário. Ok. Tudo bem. Eu explorei. Eu descobri. E isso definitivamente foi legal. Ok. Agora nós vamos seguir aqui em frente. Por debaixo do fundo desse vale aqui. Porque no final tem um item específico que é realmente legal. Propósito. Novamente. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu fiz em Elden Ring da primeira vez que eu joguei. Tipo. Basicamente. Explorei. Mais bem. Explorei chifra inteira antes de chegar aqui. O que é algo mais. Quer saber? Eu acho que a melhor maneira de acabar com esse cara seria trocar pra clava. Mas isso aqui é suficientemente rápido também, então... Tá servindo. Ó, qual é? Eu não posso coletar esse item. Isso... É palhaçada. Ok. Sim, eu posso. Isso foi absurdo. Isso foi idiota, mas tá valendo. Pera aí. Eu queria trocar de arma. Vamos colocar volta dourado. E seguir em frente. Não tem motivo para não fazer isso. Ok. Agora eu só preciso não levar uma flechada e o resto vai ser... Ok. Perfeito. Raiz bloqueando o problema. Agora salta. Contra-ataca. Salta. Oh, uau. Tô surpreso que esse salto deu certo. Mais um pulo. Ok. Espera você descansar. E... Você... Já era. Isso aqui é basicamente um treinamento para os golems da DLC. Desde que você tenha feito isso cedo o suficiente para isso ser relevante. Mas... Vamos nos elevar até o máximo aqui e explorar um pouquinho das coisas aqui nos cantos. Ok. Nada por aqui. Eu acreditava que teria alguma coisa ali, mas não. Mas enfim... Pote gigante é o que a gente encontra no fim disso aqui. E... Você imaginaria... Oh, isso aqui vai ser uma épica luta contra a chefe. Só que não. Você simplesmente fala com ele. Ele responde em alguma coisa e agora você pode ver o sinal vermelho do grande jarro. Isso significa... PVP contra NPCs. Tem cavaleiros jogando de jarro. Tipo, originalmente... Se você estiver jogando online... Isso aqui é algo que seria outros jogadores... Tipo, de uma maneira um pouco parecida com o cavaleiro do espelho. Mas... Oh, sério? Eu fiz tão pouco dano ali. Tô um pouquinho decepcionado com isso. Olha o que é. Na somente, isso aqui é um cavaleiro que tá bem fraquinho. Muito fraquinho, considerando... Oh, sério? Você conseguiu me... Oh, veneno! Ei! Aí não. Ok, bom. Um deles se foi. Vamos... Nos colar do veneno. E tá tudo joia. Ok. Um se foi. Agora... Esse aqui. Tipo, você tem que acabar com todos eles. É simplesmente esse o caso. Meu, o voto dourado ali gasta bastante. Em termos de... Mente. Ok. Vamos começar... Dessa maneira. Ok. Grande sucesso. Oh, tô atordoado. Calma aí. Esses inimigos... NPCs... Aqui eles não... Oh, isso é perfeito. Eles não são os mais... Fáceis do mundo de se enfrentar, como vocês podem perceber. Mesmo se você estiver em modo Sekiro. Ok. Meu, isso aqui é tão rápido. Para uma marreta gigante. Ok. Pare com isso. Palhaço absoluto. Oh. Ok. Rápido demais. Com certeza. Absurdamente rápido. E eu acho que eu vou perder isso aqui. E a... Eu... Eu... Oh... Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Oh, meu Deus. Você é um problema. Você absolutamente é um problema. Problema bem grande. Ahn... Problema tão grande que faz eu pensar que talvez utilizar... Ok. Eu tenho um plano diferente aqui. Vamos utilizar a nossa famosa clava de pedra. E aí, isso vai fazer menos dano. Mas... Acredito que o resultado vai ser melhor. E eu posso... Utilizar defesa melhor também. Portanto, é uma bela ideia. Especialmente... Contra camaradas que estão utilizando escudos. Ahn... Eu realmente não preciso... Matar esses goles de pedra aqui a propósito. Mas eu vou só por segurança. Ahn... É importante... Ok. Ó, qual é? Sério? Sério? Sério com isso? Eu não pude nem identificar que era isso que você estava fazendo. Uau, ele morreu rápido. Sério que eu acabei de conseguir o arco grande de golem? Tipo, isso é algo que, se eu não me engano... Tem uma taxa de drops realmente ruim. Mas, enfim... Aparentemente, o arco grande de golem é o melhor arco grande do jogo inteiro. Então... Então... Ahn... Ok. Hora de completamente dar uma surra nesse cara. Ok. Uau? Sério? Só que a postura ainda não foi quebrada? Tá bom? Agora foi e... Tchau. E é muito, muito mais respeitável. Uh, você consegue pedras de forja 4 derrotando eles. Bom o suficiente para ficar farmando? Ahn... Certamente não. Mas eu posso fingir. Ok. Vamos lá. Primeiro. Vamos. E é, você. Você primeiro. Vamos utilizar a volta do dourado. Vamos utilizar... Oh, tô com o invocador da tempestade aqui. Oh! Oh, oh, oh! Tá na hora de dançar, camarada. Tá na hora de dançar. Oh! Eu dancei um pouquinho demais. Ok? E é simplesmente quebra a postura dele. Uau! Ok. Nem sempre. Mas é. Ataque rápido. Sai spameando os ataques rápidos. Rola pra trás de vez em quando. E tudo vai dar certo. Nada como jogar de uma maneira... Para de ficar saltando pra trás a propósito. Quem mandou? Quem mandou você fazer isso? Propósito. Falando em jogar feito um idiota. Por quê? Oh! Oh, 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 oh! Isso não é muito melhor. Vamos equipar... Armadura pesadona muito boa. Oh! Armadura da solidão é realmente ruim pelo peso. Yeah! Armadura de rei leão do Radan. Ah, manópolis de Radan. Simplesmente. Completamente Radan. Ok. Ah, deixa eu ver. Você vai ser... Um mago, se eu não me engano. Ah, vamos reaplicar Voto Dourado. E vamos ver se eu consigo... Vamos ver se eu consigo dançar. Vamos ver a situação da dança. Ok. Oh! Ele está rolando bem. Parabéns pra você. Vamos ver se o R1 vai ser melhor. Está sendo bem bom. Nesse exato momento. Ok. Oh! Parabéns pra você. Por ter resistido àquilo. Ok. Se a gente... Continue spameando. Seja um idiota. Beba. E... Isso aqui... Ele tentou me aparar? Hehehehehehe. Aquilo foi perigoso. Aquilo foi bastante perigoso. E eu não gostei... De que você esteve fazendo aquilo. Ok. Tudo... Tudo bem. Reaplica... Voto Dourado. E eu acho que a gente vai vencer agora. Correto ou errado? Eu não sei. Mas vamos ver. Ok. Vou simplesmente sair spameando. Ok. Ela tem um escudo de aparar. Porque é algo que potencialmente vai ser perigoso. Oh! 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 Ela contra-atacou após defender com a arma. E ela nem usa a Lágrima de Sekiro. Isso é compl... Isso é compla... Eu ia beber. Oh não Na última pancada Eu já estava contando com a vitória Eu estava sentindo a vitória exatamente ali E ela foi roubada Ok, tá bom Se o negócio vai ser assim, o negócio vai ser assim Ok, eu acho que eu vou ter que alternar entre Arma gigantona para alguns E expand R1 para outros Porque ser aparado não é algo que eu quero Em circunstância alguma Ok, eu tenho que matar esse golem Ele vai ficar me enchendo o saco Sério? Ele vai ficar me enchendo o saco Então eu tenho que acabar contigo Eu sinto muito Mas essa é a realidade Sério, isso não atordoou ele Isso continua não atordoando ele Absurdo que isso faz você dizer ali Mas tudo bem Meu, eu sinto que eu estou chegando perto De uma quantidade de runas Suficiente para eu conseguir um nível Depois disso tudo Que é definitivamente algo Aquele arco grande Realmente parece como algo que eu posso Talvez eu tira Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Arco grande, arco grande, arco grande Onde? Ok Eu preciso de destreza Para equipar aquele arco grande Ok Não era o que eu imaginava realmente Mas está valendo Primeira coisa a se fazer Vamos acabar com este cara Aqui antes de qualquer coisa Sim, você vai ser o primeiro aqui Fazer a dança do vento ali Não é a melhor coisa do mundo A propósito Ok Agora um pouquinho E comece A atacar Belo ataque Oh Eu poderia ter Contra-atacado Brutalmente ali Mas Não contra-ataquei Ok Tudo bem Bebe Simplesmente Evite ser atingido Ok Esse cara É super agressivo E é exatamente por isso Que sair correndo para trás Não é algo super válido Ok Oh, droga Guia, não tente Trocar ataques contra ele Isso é algo que nunca vai dar certo Simplesmente andar um pouquinho para trás Mas a propósito É algo que funciona bastante Ok Com isso feito Vamos trocar para arma gigante imensa destruidora Vamos novamente Utilizar Volta o dourado E vamos ver Como é que isso aqui vai ficar Ok, não Você especificamente Eu sei que o outro Cara também A para Então estou meio Hum Sobre isso Ok, vamos lá Vamos lá Prepara o R2 Foi cedo demais Mas Yeah Ok Muito bom Carrega R2 Oh não Eu poderia ter Atacado Oh yeah Você tem veneno Eu não quero ser venenado Peraí O que houve ali? Oh, oh, oh Algo extremamente idiota Aconteceu ali E adeus Ok Isso funcionou Mas definitivamente Foi Foi bem feio Ok Vamos ver se essa estratégia Também vai funcionar Contra esse último aqui Eu realmente não deveria Utilizar arma gigantona contra ele Mas eu vou Eu sei Isso não é inteligente Mas é o que eu vou fazer Tem sempre a oportunidade De eu aplicar uns L2 De vez em quando Mas Ok Talvez isso aqui Vá funcionar Uh Ele está quebrando O meu equilíbrio Ok Propósito Sim, ele tem magia Como você pode perceber Ok Você é Perigoso Mas você não consegue Trocar bem L2 Ou não Não morra aqui Uh Salvo pelo combo E é isso aqui Não é a sequência mais fácil do mundo De lutas que você pode fazer De maneira Alguma Eu seria legal Se você tivesse Alguma Maneira de Destacar favoritos ali Mas Ok Eu venci E eu consigo Arsenal do grande Arsenal do grande jarro A versão básica dele Sério Eu pensei que fosse Não Isso aqui não é a versão básica dele Olha só O aumento No peso Que a gente consegue Com aquilo Yeah Significa que eu posso Utilizar arma gigante Enquanto Não Isso aqui Leva a gente A carga pesada Mas Apesar disso Ok Tudo bem Vamos Vamos continuar Com isso aqui E esse talismã Realmente não É muito útil No momento Ahn Talismã de machado É super bom Não há dúvida Sobre isso Mas eu tô começando A achar Pera aí Ok Talismã do dançarina E eu consegui isso Isso aqui é útil Se você Não estiver Tentando ser pesadão Aqui Ahn E Talismã Desculta com brasão De dragão Eu vou equipar Isso aqui E está na hora Da gente Se teleportar De volta Para o subterrâneo Pra quê? Pra lágrima imitadora Novamente Eu esqueci Que é aqui Mas Tudo bem Ahn E a Eu vou Eu vou Garantir A obtenção De um nível Aqui Certamente Isso é a coisa Mais inteligente De se fazer Ahn Vamos simplesmente Utilizar essas duas runas E Ok Tinha passado Direto Ali pela graça Pera aí Eu preciso De quantos Para um nível Oh Só preciso De mais Um pouquinho Ali Ok Minha estimativa Estava correta Ahn Cálculo de cabeça Definitivamente Bom suficiente Acabei exagerando Um pouquinho Ali Mas Tudo bem Força 54 Ok Não vou mais Aumentar a força Pelo resto Do jogo Inteiro Porque Não é mais Necessário Porque eu vou Basicamente segurar Com as duas mãos O tempo inteiro Ok Eu acho Que aumentar Força Até 80 Beneficiaria As armas Pareadas Do Radan Não é verdade? Então Isso acaba Sendo algo Que me deixa Indeciso Ok Eu sei Que tem uma direção Aqui que eu tenho Que seguir Mas deixa Deixa eu dar Uma pequena Explorada Para cá Tem como Eu subir Ali em cima E a partir Dali Ir para Os telhados De Nocron Isto é possível Ou não? Oh Isso é Uma graça Huh E a partir daqui Você pode Ir para os telhados De Nocron Oh Eis um caminho De Utilidade Duvidosa Mas um caminho De um modo Ou de outro Oh Oh Uau Grande recompensa Onde é que eu estou? Bom Tipo Eu sei Onde é que eu estou Mas Não exatamente Arco de rumo Certamente Isso aqui Não foi somente Para um arco de runa Ei Tem uma lágrima imitadora Ali Ei Pode parar Pode parar Com essa palhaça Pode Para Pode confundir Todas as palavras Pode parar Com essa palhaçada Orvalho Celestial Certo Novamente Não é algo Super Oh Aquela lágrima Eu acho que acabou Caindo num buraco Bom Hora de Eu não quero fazer Esse salto Mas eu vou Ok O que que eu ganho Com isso? Com esse salto Específico Na Que brilha Aquele ali embaixo Provavelmente Um bug Ok Yeah Soltar nesse telhado Parecia um erro E era um erro Ah E se eu continuar Descendo por aqui Eu Isso foi estressante Eu Continuo seguindo Por um lugar Que eu nunca havia Explorado antes Ok Vamos acabar Com essa lágrima Prateada Ótimo Ronda 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 7 Ok Qual é? Eu tô Tô esperando um item Um item De verdade Um item Notável Mas eu não sei Se eu vou Obter Peraí Isso aqui é Um segmento Inteiro Que eu nunca Tinha explorado Eu tô começando A achar que sim O que é estranho Ok Eu acredito Que é isso mesmo Huh E é Porque eu não lembro De ter chegado Até aquela Estátua gigante Antes Ou Eu absolutamente Não me lembro De ter chegado Aqui Oh meu Deus Novo lugar Novo lugar Liberado Novo lugar Completamente Absolutamente Liberado E Lâmina de Amolar Preta Oh É assim Que você Chega ali Não Era O que eu esperava De maneira Alguma Mas tudo bem Eu sinto que eu cheguei Aqui pelo lugar Completamente Errado Mas Tanto Tanto faz Vamos utilizar A chave de espada De pedra E Você é um NPC? Não Definitivamente não Simplesmente Inimigo básico Daqui E neste baú Nós Encontramos Oh As melhores Cinzas do jogo Inteiro Lágrima imitadora Como todo mundo Sabe Completamente Quebrada Mas Uma coisa Que eu vi É que As cinzas Foram melhoradas Na última Pera aí Eu posso seguir Por ali também Ah Eu não sei mais O que fazer Aqui eu tô Tô meio Querendo Uma graça Por aqui Ok É A bola Se encontra ali Ok Tudo bem Evidentemente Saltar ali Pela janela É a coisa Correta A se fazer Exatamente Isso Que eu vou fazer Ok Eu posso Seguir Pra lá Pera aí Oh Ok Por alguns momentos Eu pensei que isso Fosse uma lágrima Que fosse se transformar Felizmente não Muito bom Vamos saltar Aqui pela janela E a gente consegue Esse item Esse item Que é Uma tela De fluxo De nox Se eu não engano Isso aqui é realmente ruim Ok Tá na hora De destruir Essa ecera Oh Oh Eu tô fazendo muito dano Contra essa ecera Ok A ecera é perigosa Mas nem tanto assim Bom Muito bom E eu consigo Uma lágrima larval Calma aí Você Me atacando Adeus Meu Essa clave é boa Especialmente Considerando O investimento Em níveis Que eu acabei fazendo Muito bom O que você tá fazendo Com as poses Estreia atrás Etc Tá pensando Que isso aqui é Jojo Simplesmente Deixando Eu te atacar Bom Tanto faz Eu sinto Que no caminho De cima Ali eu Acabei Pegando Um caminho Errado Em algum momento Pra eu tá fazendo Esse lugar Que é o contrário Mas tudo bem Enfim Uma coisa Que eu devo mencionar Ah Quer saber Deixa eu simplesmente Alterar a cinza De guerra Aqui da minha clava Isso vai deixar As coisas mais Claras aqui Ah E é Deixa eu colocar Lâmina de pedra Eu acho que Lâmina de pedra É bom Mas tudo bem Resistência Por causa do sol Grit Erra Passo ágil Pisão tempestuoso É bom? Eu não sei Ok Vamos lá Pisão tempestuoso Mas agora a gente pode utilizar Veneno Sangue E oculto como Infusões Aqui O que é realmente bom O que é hilário Porque significa Porque significa que A gente pode utilizar Uma clava Que causa sangramento Apesar de não cortar É Extremamente estúpido Isso Não pode ser negado Mas é engraçado Portanto É bom Lestamente eu não sei Se é uma boa estratégia Utilizar sangramento aqui Dependendo Da situação Mas Definitivamente Oh Pera aí Pisão tempestuoso Pera aí Hum Ok Você usa Ok Isso interrompe Inimigos Mas não tem nenhum Ataque extra Nem nada Isso aqui É algo que seria útil Para a minha luta De PVP Ali Mas sei lá Imaginava algo Um pouquinho Mais interessante Especialmente Considerando o dano Fraquíssimo Que é causado Ali Yeah Aquilo é mais Uma coisa para PVP Do que qualquer Outra coisa Bom Depois eu troco Para alguma outra Cinza de guerra E Saio pensando Sobre o que eu posso fazer Uou Um troll Imitador Podia ser algo Realmente Perigoso E notável Mas Todo mundo sabe Que dois ataques Carregados Acabam com o troll Completamente Oh Pera aí Pera aí Ei Não 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 Oh Perdi minha oportunidade Triste Mas Ah Quer saber Sai Spameando Ataques Acabe valendo Mais Só que certamente Foi feito Para ser Uma grande Surpresa E etc Mas É Tranquilo No fim das contas Pera aí Será que Ok Por alguns momentos Eu pensei Que talvez Você pudesse Usar o torrente Aqui Mas Evidentemente Isso é um absurdo Tipo Eu acho que Ele simplesmente Não gosta De cidades E etc É por isso Que Ele é inválido Aqui Não é Por causa de magia Mas tudo bem Ok Eu gostaria De saber Para onde Aquele teleporte Nos leva Ok Tem que ter Alguma coisa Ali atrás Só pode Ter alguma coisa Aqui atrás Uh Câmera Que raio Só isso Sério Não tem nada Aqui atrás Eu estou Chocado Com isso Ok Tanto faz Ah O que Que a gente Consegue aqui Você não está Destinado A abrir isso Oh Oh Ok Isso é simplesmente Coisa de série Espera aí Para onde é Que isso aqui Vai nos levar Oh Simplesmente De volta É Isso Isso era o que Eu imaginava Isso é Definitivamente O que eu imaginava Ok Ah Deixa eu ver O que equipar Aqui A prisão tem pessoas Não é bom Determinação Não sei o que é Grafta Também não Golpe Fomejante Ok Mencionaram Alguma coisa Sobre É Ter Algo Diferente É Vamos usar Isso aqui Com fogo Acho que utilizar Fogo aqui Não é Uma boa ideia Não é uma boa ideia Mas Tudo bem Oh Você tem o ataque Com a espada Depois E a espada Fica pegando fogo Ok Isso parece Se realmente Algo razoável Então Deixa Deixa eu testar Isso aqui Nesse inimigo Ok Oh Razoável Definitivamente Razoável Ok Eu vou utilizar Isso aqui Com afinidade Pesada E Será que isso aqui Vai ser bom Contra o próximo Chefe Que eu vou enfrentar Meu Eu não sei Mas Tudo bem Oh Isso aqui Pode ter Volto dourado Aplicado em si Tá E algo Interessante Mas ok Pesado Excelente Tá na hora De voltar Pra cá Novamente Eu fui Em todos Os lugares Menos O lugar Que eu queria ir Elden Ring Causa Esse tipo De coisa E é Hilario Certamente Ah Tem Tem um chefe Tem um chefe Que eu quero enfrentar Ok Eu Eu não quero Enfrentar ele Ninguém Quer enfrentar Esse chefe Pra falar a verdade Mas É o chefe Que eu enfrentarei Aqui Eu sinto que eu devo Me teleportar Pra algum Vendedor Ali Pra utilizar Essas ondas Aqui Eu poderia Ir pro vendedor Que tem Tem as coisas Ah sim O vendedor Que tem as coisas Muito específico Tipo Sabe aquele Vendedor Vendedor Do palácio Do mol Yeah Ele Especificamente Ele tinha Coisas caras Portanto Vale a pena Eu não me lembro Qual é o caminho Que eu devo tomar Mas lá pra cima Não é Ok Isso significa Que eu me lembro O caminho Que eu devo tomar É Ah Pra você De fato Ok Simplesmente Saio seguindo Por aqui Sim É um segredo Para todos Mas não Para quem explora Ih Tem uma graça Aqui Ótimo Eu Extremamente Precisava Disso Porque Tipo Tem que Voltar Pra lá Onde a gente Tava Toda vez Não é Brilhante Ah Eu só Tem uma Cintilação Dá pra eu Saltar Pra lá E o Torrent Está válido O que significa Que eu Absolutamente Posso Saltar Pra cá Ah E nós Chegamos No Aqueduto De Chifra Oh Isso aqui Permite Que você Oh Meu Deus É um Cavaleiro De Crisol Oh Não É um Cavaleiro De Crisol Eu Estou Inseguro Aqui Meu amigo Ok Agora Melhorou Oh Deixa eu Ok Eu não posso Atacar ele Por detrás Ali Mas Ok Não é Tão Perigoso Quanto Ele Possa Aparecer A Princípio Ok Oh Isso Foi Tremendo De um Contra Ataque Ok Mas não Foi o Fim Agora Foi o Fim Ok Não Esperava Que isso Fosse ser Um Atalho Mas Definitivamente Foi Aquele É um Outro Cavaleiro De Crisol Ok Deixa eu Melhorar Aqui A minha Arma Ok Eu tenho Que fazer O corte Para ter A melhoria Compreendo Ah Isso aqui É um lugar Que tem Quer saber Tanto faz O que tem Não tem Será que Eu consigo Acabar contigo Em uma Única Pancada Não pode Atacar por Detrás Ok Tudo bem Uou Ok Você é Realmente Lento Com seus Ataques Ok Podia Ter sido Muito Mais Problemático Do que Foi Oh Yeah O que Foi Assim Ah Oh Ok É Só Um Desses Mas Perfeito Pedra de Forja 5 Isso Sem dúvida Alguma É Uma Das Maneiras De Todos Os Tempos De Fazer Dessa Área Isso Eu Não Posso Negar Oh É Olá Por Alguns Momentos Eu Simplesmente Vi Esse Cara Aqui Com Escudo E A Primeira Coisa Que Apareceu Na Minha Mente Foi Oh Patch Mesmo Sabendo Que Isso Não Faz O Menor Sentido De Se Falar Proposta Aqui É Uma Área Muito Maior Do Que Eu Me Lembrava Ok Esse cara velho Que você tem Cura da ordem Ok Se eu não me engano Isso é especificamente um encantamento bem importante para uma ou duas missões Mas ok Runa Dourada 13 Aí depois Eu vou me certificar de fazer o mesmo caminho só que inverso Porque eu certamente vou acabar morrendo várias e várias vezes contra o chefe Portanto É importante Ok A proposta tem um caminho atrás da cachoeira Todo mundo sabe disso Vagamente eu estou me lembrando de algum inimigo irritante Existe por aqui e por perto da cachoeira Isso me preocupa A propósito NPC Ok Simplesmente Dormindo aqui Se tornará relevante no futuro Ah Não sei para qual caminho seguir Ok Isso aqui é o caminho onde tem Uma turma inteira Ou uma turma bem vulnerável a fogo Ok Isso aqui é útil para você simplesmente sair perambulando Explorando por aqui Isso É bom Ok Você vai se tornar relevante no futuro certamente Ok Ok Eu alcancei o fim Eu sei exatamente onde eu estou E ali nós temos o que é uma das piores lutas do jogo inteiro Não sei Se vai ser tão horrível Como eu imagino ou não Mas tudo bem Ok Consegui esse arco de runa Fantástico Deixa eu Ok Tem algum vendedor aqui por cima Ok Eu poderia comprar algumas coisas do Iji Peraí Tem um mercador nômade aqui embaixo Mas eu acho que eu já comprei tudo Que eu tinha a comprar dele Meu problema Dos mercadores aqui É que é fácil você esquecer O que todo mundo tem Mas enfim Eu já comprei tudo Que eu tinha comprado patches A propósito Não sei se eu fiz isso ou não Hum Ok Deixa eu ver Tem algo importante Relevante Notável A resposta é Ahn Não Ok Muito obrigado Ah não Patches Certamente não tem Nada de notável ali Ok Tudo bem Ser exatamente Onde a gente tem que ir E é exatamente pra cá Só espero que eu não seja Atacado Ou eu vou ser atacado Por um cavaleiro de Moga ali O que torna isso aqui Um pouquinho mais perigoso Do que eu desejaria Mas Ahn Tudo bem Eu vou simplesmente correr E lutar contra os dois Eu vou conseguir Oh yeah Sim Antes que eu me esqueça Deixa eu acender a luz He he Deixa eu Ok Ok palhaço Eu tô te escutando Ok Não deixa de ser perigoso E o problema é que Esses caras não são facilmente atordoáveis Tá tudo bem Ahn Ok É claro que tinha que aparecer Começa com R2 Então Sai esfomeando Ok Não foi brilhante Rola pra trás Bebe Utiliza cinza de guerra Muito bom Muito bom E cinza de guerra Enquanto ele acorda Beleza Muito mais fácil do que eu imaginava Peraí Cadê? Cadê o vendedor? Não é o vendedor? Não é aqui Ahn Ups Mas Mesmo assim Atordoou bastante Ok Tudo bem Deixa eu Comprar tudo que você tem Ahn Dois arcos de runa Boa Exermos táticos É Vamos comprar isso aqui Afinal por que não? Deu sangrento inútil Rosa de sangue Potencialmente é bom Pô Você tem Rosas de sangue infinitas Oh Bom Tá aí Algo bom De se ter em mente Ahn Penhascos Da vista do aqueduto Eu acho que é pra cá mesmo Que a gente tem que ir Ok Eu Firmemente Acredito Que eu vou Acaba perdendo Feio Essa luta E vou abandonar E vou deixar Para depois Mas eu preciso Pelo menos Fazer uma inspeção A primeira Atleta Oh Ok Isso Isso sempre Era O caminho Que você Tinha que tomar Aqui Ahn Eu tô Tô um pouquinho Surpreso Pensei que tivesse Algum caminho Alternativo Ali Que eu tivesse Ignorado Mas não Nada disso Memórias Falsas Provavelmente Provenientes Da arquitetura Aqui Agora que eu tô Pensando Mas tudo bem Eu sei o caminho É um caminho curto Simplesmente Questão de correr Aqui Realmente Espero que tenha Uma estaca de marca Ali Caso contrário Isso Vai ser Extra chato Ok Tem uma estaca de marca A propósito Nós iremos Lutar Contra A Gárgula Valente Gárgula Valente Venenosa A propósito Ahn Ok Vamos Oh Peraí Dano bom Dano muito bom Ok Quer saber Deixa eu sair Espominhando Aqui Ok Esse ataque De veneno É a pior coisa Que essa Gárgula faz Ok Deixa eu simplesmente Sair Espominhando Para casa Espera aí Espominha Cinza de guerra Ok Belo ataque Ter treinado Contra aquela Outra gárgula Foi Muito bom Sem dúvida Alguma Bebe Bebe Ok Rola Para trás Oh Deveria ter rolado Para frente Qual é Camarada Deixa eu te atacar Pois é Tá vendo Aquela gárgula Ali Yeah Por isso Que isso aqui É possivelmente A pior Luta do jogo Todo Porque tem Duas gárgulas Porque é Claro que tem Duas E agora A gente tem Que lidar Com as Duas Mas Felizmente Qual é Pare com Esse veneno O veneno Faz tanto Dano Ok Quer saber Pare de Ficar Travando A mira Ok Uma delas Se foi Uma delas Se foi Sai Sai O efeito De veneno É tão Sutil Que é Um sério Problema Ok Hora de Tratar Isso Aqui Com Mais Respeito Oh yes São laminas gêmeas Que você tem Tá aí Um problema Ok Ataque Perigoso Mas Oh Pensei que eu ia te atorduar Mas eu pensei errado Ok Talvez Talvez Não seja Oh Eu errei Aquilo Qual é Yes Ok Prepara Mais um Ataque carregado Oh Quer saber Tchau Oh A vingança É doce Ok Conseguimos Oh Duas armas Grandes Na gárgula Ok Inventário Deixa eu ver Isso aqui exige Destreza demais Espada grande De gárgula Simplesmente força Ok Temos mais duas Armas de força Aqui Que potencialmente Podem ser legais Deixa eu Simplesmente equipar Isso aqui Deixa eu ver Espada grande De gárgula Isso não é a espada Ok É uma espada grande Relativamente leve Ataques básicos Ok E tem corte de vácuo Porque é claro que tem Só uma cinza de guerra boa A propósito Hã Parece Interessante Mas depende se É melhorado por pedras sombrias Ou não Mas Ok Isso Isso é bem Bom Sem dúvida alguma Surpreendentemente Tipo Isso aqui é uma Clava pesada Mais 16 Isso aqui não é nem Extraordinariamente Melhorado Nem nada O que Torna isso aqui Um pouquinho absurdo Ok Deixa eu Deixa eu voltar pra cá E deixa eu ver Se eu consigo Dar uma melhorada Aqui nessa arma Porque Uau As coisas estão indo bem Essa clava É muito Muito boa Ok Fortaleza ser arma Eu preciso de mais Uma pedra de forja Eu preciso de tantas pedras de forja 6 Preciso de tantas pedras de forja 6 Ok Deixa eu ver Deixa eu simplesmente comprar coisas Eu vou embora procurar o máscara de ouro Ok Tudo bem Eu compreendo Acho que isso foi ativado Porque a gente esteve em autos Mas Ok Vamos simplesmente Limpar o seu inventário aqui Muito ótimo E já gastei tudo que eu tinha gastado Bom No próximo episódio Nós entraremos no caixão Vamos lá Vamos lá Vamos lá